Ah, oi. Cara, às vezes eu erro, né? Eu tenho que admitir, eu não sou um ser humano perfeito. Eu acabo falhando um pouco com as minhas amizades. E uma das maiores amizades que eu tenho aqui na internet, vocês sabem de quem eu tô falando. Seu Nilson. Às vezes ele comenta aqui, sabe? Eu deixo os comentários, eu vejo o comentário dele ali e acabo esquecendo de responder, esquecendo de dar um like, esquecendo de dar uma atenção que todo amigo merece. Então, eu falhei. Seu Nilson, eu peço do fundo do meu coração, desculpa por todas as vezes que eu te deixei no vácuo. E eu tô fazendo esse vídeo aqui especificamente pro senhor, só pra responder todas as vezes que você comentou aqui. É isso. Pronto. Única forma de eu me redimir com ele é fazendo isso aqui. O senhor, seu Nilson, engrandece. Se ele comenta, floresce. Cresce plantas lindas, flores maravilhosas. Seu Nilson, muito obrigado por existir. Então, eu vim aqui na minha aba de comentários e pesquisei Nilson, Isaías, papinho e a gente vai ver todos os comentários dele. Os melhores. Só coisa que, ó, se não fosse ele, não teria graça. Por exemplo, num vídeo de miojo, tá? Eu ranqueando miojo, um dos melhores comentários que ele poderia fazer foi isso aqui. Oi, mano, Ted. Eu não vejo o dia de você vir aqui na minha casa jogar Minecraft. Eu agora sou fera nesse jogo. Cá, 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 cá. Você vê que são comentários que tem a ver com conteúdo. Por isso que eu gosto dele, mano. Não importa. Não importa o que ele esteja assistindo. Se ele quer falar sobre um assunto, ele vai falar. Personalidade. Seu Nilson, eu vou. Mas eu vou, seu Nilson. Agora a gente já tem a segunda dose. Eu já tenho a minha segunda dose com o tempinho certo ali pra fazer o efeito. Eu não sei se eu preciso esperar o senhor tomar a terceira. Não é melhor? Porque daí eu te ensino a jogar mais Minecraft aí na sua casa. O que você acha? Se bem que... Agora eu tô parando pra pensar aqui. Eu não sei mais se ele tem tempo pra me receber lá e nem pra jogar Minecraft. Sabe por quê? Porque o homem tá maromba. Olha isso aqui. Ó. Vai vendo. E não é só musculação, não. É jiu-jitsu também. Ele não para. É boxe. Tá imparável. O cara, ele tá imparável, mano. O último que ele comentou, inclusive eu tô com saudade, foi o da novela Carrossel, que ele falou uma das melhores novelas da TV brasileira, na minha opinião. educativa. Ó. Perfeito. Você vê que o cara ignora o vídeo. Eu acabando de falar que a novela Carrossel tava destruindo as crianças e ele me vem com essa daqui. É isso que importa. É isso que importa. Ele fala mesmo. Não tá nem aí. Ele quer falar? Fala. Concordo, seu Nilson. Aquele vídeo foi completamente irônico. Vou até dar um coraçãozinho pro senhor aqui, porque realmente é uma novela educativa. 10 mil likes, mano. Se eu posto um comentário no meu próprio comentário, né? Na minha página, vocês não dão 10 mil likes pra mim. Eu... Vocês amam mais ele do que eu, né? Eu vou fazer um teste. Nesse vídeo eu vou comentar também. E se o seu Nilson comentar, a gente vai fazer uma arrinha de comentários. Vamos ver. Ah, e esse outro comentário aqui, ó. 1º de abril, KKK. Rachou. Rachou o bico do comentário dele. 1º de abril. Aí você vai ver a data do vídeo. 30 de setembro. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ah, tá perto. Ele confundiu. São cinco mesezinhos. Quase seis, né? É passível de confusão, seu Nilson. Eu fiz aquele vídeo assistindo a série de Minecraft que ele gravou, né? E aí eu fiquei pensando. Falei, caramba, será que ele não vai entender a ironia? Será que ele vai achar que eu tô realmente zoando ele na maldade? Aí ele comentou isso aqui, ó. Assistindo aqui e rachando de rir. Perfeito. Seu Nilson, você tirou um peso nas minhas costas? E eu falei, não é possível. Ele sabe, né, mano? Ele sabe que eu adoro ele e que todas as vezes que eu zoo ele é porque eu gosto dele. E ainda bem, ainda bem que ele sabe. Ele até comentou nesse mesmo vídeo. Ele falou assim, ó. Ted zoeiro. Perfeito. Perfeito. Me descreveu. É isso, seu Nilson. É isso. É só zoeira, tá? Eu nunca vou ofender o senhor. Eu gosto demais do senhor. E ele tem um compromisso com o meu canal, tá? Ele tá aqui por um objetivo. E o maior objetivo dele é ser o first. Tanto é que ele quase conseguiu aqui. Ele falou, ó, quase fui o primeiro, meus amigos. Um dia eu consigo. O senhor consegue, seu Nilson. Sabe como? Vou fazer o seguinte. Vou te mandar o link de um vídeo não listado. Um minuto antes de postar. Aí o senhor dá o first. Aí você completa esse seu desafio pessoal, que eu sei que é um objetivo que o senhor tem de vida. Eu vou te ajudar. Aí aqui, num vídeo do Ídolos. Do nada ele solta isso daqui. Oi, mano, Ted. O Léo me ligou. A TV Record já entrou em contato comigo. Eu aceitei participar. O que eu acho mais legal disso tudo é que tipo, a nossa amizade, né, não tem falsidade. Vamos dizer. Eu não mando mensagem pra ele e falo assim, Nilson, comenta lá no meu vídeo sobre isso. Tanto é que esse tipo de coisa é um bagulho completamente pessoal. E ele vai lá e expõe. Ele solta no vídeo. Fala, ó, o Léo me ligou. Vocês nem sabem quem que é Léo. A TV Record me ligou. Eu vou aceitar participar. Nem podia ter falado isso. É que agora, já fazem dois meses, eu posso falar. A TV Record entrou em contato comigo porque eles queriam fazer uma matéria com o seu Nilson e não tinha contato dele. E aí eu passei pro meu amigo assessor, Léo, e ele entrou em contato com o seu Nilson. E aí ele tá falando. Ele fala. Não dá nem aí. Se um dia eu chegar pra ele e falar assim, Nilson, tô precisando de uma receita de remédio de hemorroida. O senhor consegue me passar? No dia seguinte ele vai mandar aqui, ó. Ted, já mandei no seu WhatsApp o remédio de hemorroida. Vai lá usar. Sabe? Seu Nilson, tem limite. Oi, amigo Ted, boa noite. Perfeito. Num vídeo de culinária. Eu sinto que a minha aba de comentários é o WhatsApp que ele tem comigo, sabe? É como se fosse o nosso chat de conversa do WhatsApp. Porque eu não tenho ele no WhatsApp, né? Essa é a grande realidade. Eu acho que ele não tem celular. E aí, tudo que ele quer falar comigo, ele fala aqui mesmo, nos comentários. E não tem como eu não ver. Porque vocês dão like em tudo que ele posta, ó. 9 mil likes, 5 mil likes, 7 mil likes. E fica lá em cima, mano. Então se um dia ele falar do problema que... Problema não. Pera aí. Se um dia ele falar alguma coisa comprometedora minha, vocês vão ficar sabendo. Não tem problema. Ele ia falar problema de hemorroida. Não tem problema não, pelo amor de Deus. Isso aí não... Feliz dia dos pais, mano, Ted. Nem pai eu sou. Ele solta uma dessas. E não... Cadê o cacá? Não teve... Não teve piada. É assim, feliz dia dos pais, mano, Ted. Quem vê, pensa que eu tô escondendo alguma coisa. Fala, ué, mas o que você tá sabendo, seu Nilson, que eu não tô sabendo? Sabe? Acha coisas que não é verdade. Ele não tá nem aí. Ele tá aqui. É o que se falou também. Eu vou comentar o que eu quiser. Vou fingir que ele é pai e vou dar feliz dia dos pais pra ele. Ah, e detalhe. Eu li esse comentário aqui e já lembrei. Ele mandou isso e tava longe do dia dos pais. Era 2 de agosto. Ele me deu dia dos pais, faltando uma semana pro dia dos pais. Não sei. Não sei também. Eu nem quero... Eu nem questiono. Ah, aliás, questiono sim. Seu Nilson, por quê? Me fala. O que que aconteceu, senhor? Ixi, aqui veio um desafio. Veio um desafio aqui, ó. No dia que eu postei o vídeo que eu passei o Nobru, ele falou assim, mano, Ted, se eu te alcançar na quantidade de inscritos, eu vou gravar uma slime em sua homenagem, ok? Bora, seu Nilson. Bora. Como que é gravar uma slime em minha homenagem? Como é que é isso, seu Nilson? Qual a diferença da slime em minha homenagem pras outras slimes? Quero saber. É uma slime de urso, alguma coisa do tipo? Vai colocar pelo na slime? Interessante. Eu quero ver isso aí. Será que eu fui o primeiro? Por favor, será o dia mais feliz da minha vida, mano. Preciso realizar esse sonho dele. Eu preciso. Ó, o seu Nilson deve ter uns 80 anos. Se ele for o primeiro comentário do meu vídeo, será o dia mais feliz da vida dele. Vocês têm noção do peso disso, mano? Ele já passou por muita coisa. A vida inteira dele, ele teve um filho, ele teve uma família, ele teve um cachorro legal, ele teve a conquista da própria casa. Agora, a felicidade maior da vida vai ser comentar primeiro num vídeo meu. Eu preciso fazer isso por ele, tá? Questão de honra, questão de ética. Preciso fazer. Oi, mano, Ted. Não esqueça do meu óculos do leak que você me prometeu. Não lembro. Seu Nilson, não tô lembrado. Não tô lembrado. Inclusive, tô usando agora, seu Nilson. Eu voltei a usar, sabe, ó. Quando eu coloco, a galera clica no like. Ele é poderoso agora. Se eu der pro senhor, eu acho que a galera vai sofrer. Não vão? Não, peraí. Tem que honrar com o que eu falo, né? Eu falei que eu daria o óculos do like pra ele. Mas me parece que ele já nem quer mais, né? Ele nem lembra tanto, porque já fazem quatro meses, né, que ele comentou isso e depois nunca mais falou. Talvez ele não faça tanta questão. Seu Nilson, se o senhor não fizer tanta questão, os meus inscritos fazem. E aí eu acho que é melhor ficar aqui. Mas se o senhor quiser muito mesmo, eu tenho que honrar minha palavra. Eu te dou. Não tem problema. Obrigado, manos, por votarem em mim. Ganhei do Tiringa, mano, o Ted. Ganhou do Tiringa? Nem lembro. Teve alguma briga entre os dois? Teve algum duelo, mano? Tiringa versus... Ah, eu fiz o duelo, é verdade. Teve o duelo. Queria muito ver a sarrinha, mano. Mas o seu Nilson já ia tomar uma aqui, ó. Uma peixeirada aqui no pescoço. Não ia aguentar. Então é melhor não. Deixa ele lá, o Tiringa lá, o seu Nilson fica aqui. O seu Nilson é mais... É mais paz e amor. Tiringa não dá, não. Tá estressado. É igual aqueles veios que eu vi ontem. Putz, tinha que ter colocado Tiringa, que se estressa com qualquer coisa. É verdade. Esqueci. Diga aí, rapaz. E pra terminar, mais um comentário dele falando. Seus fãs querem saber quando você vem aqui novamente em Juquiar na minha casa. Seu Nilson, eu vou quando o senhor falar que pode ir, tá? O senhor falando que pode ir, eu vou. Beleza? Aí a gente faz esse encontro de novo. Mas tem que ter segurança, tá? Porque o senhor já tá na... O senhor já é na idade de risco. E eu não quero causar nenhum transtorno aí. Então, você dando o sinal verde, eu vou, tá? Tenta arrumar um tempinho entre o seu treino e outro pra eu conseguir fazer essa visita pro senhor, tá? E aí a gente faz tudo. A gente anda de skate. A gente solta a pipa. A gente surfa. Se o senhor quiser, a gente pode até treinar. Puxar um peso, fazer um supino. Você me ajuda. Então foi isso. Me desculpa por todo esse desleixo que eu tive com a nossa amizade. Faltando com a atenção que o senhor merece. Acabei esquecendo de te responder, de te dar uma atenção. Mas tá aí. Responde todos. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais pro seu Nilson, né? Quem assistiu é porque é curioso mesmo. Mas é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E tchau.